Não fiques muito, Jorge, tu não vai... Oh, botão direito, está partilhado. É hora da desgarrada, vai começar a desgarrada, por isso partilhem. Liguem-nos aos vossos amigos que a festa vai começar. Quadras de improviso. Sabes improvisar, Nuno? Sabes improvisar? Que remédio vai ter? Então vais pensando que daqui a bocado a gente vai... Vais cantar uma, como quiseres. Jorge, vamos embora. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Devagar, devagarinho. Que eu esta noite estou bem. Já bebia mais um copinho. Para cantar a desgarrada. À moda do São Juminho. Devagar, devagarinho. Com este músico fabuloso. Que está aqui ao meu lado. Que é um músico fabuloso. Peço uma salva de palmas. É aqui para o Nuno Barroso. É entrar a matar logo. Fazes-me sentir orgulhoso. Fazes-me sentir orgulhoso. Por me sentar a teu lado. Jorge, com isto do vírus. A gente nem tem brindado. Nada. Que nos queremos em distância. Como tem sido alertado. Boa noite, meus parceiros. E nosso ilustre convidado. Bonito, bonito. Nosso ilustre convidado. A tocar guitarra atento. Deixa enrolar a tertúlia. Que está bom calor cá dentro. São as vozes do Alto Minho. Com uns caracóis do Centro. Vamos embora. Para mim é um tormento. Para mim é um tormento. Desculpem se houver engano. Tenho as mãos fabulosas. Desculpem, mas não é engano. Vou executante na guitarra. E fabuloso no piano. Por isso, sem engano. Vós deixai de ser morcões. Nesta noite na tertúlia. É uma noite de emoções. Ouvir as palavras do Nuno. E eu até me faz lembrar. Aquela música fabulosa. Dos meus tempos a namorar. Noventa e oito. Noventa e oito. Não te queiras recordar. Eu preparava-lhe a música. Não te queiras recordar. Deixa. Não é hora de choro. E se te quiseres relembrar. Dos teus tempos de namoro. Bonito. Dos teus tempos de namoro. Sem eu te fazer um desenho. Dizes que o Nuno toca bem. Eu pelas orelhas no emprenho. Se tu tiveres as mãos macias. Tocas no instrumento que aqui tenho. Mas eu isso não desenho. Boa Jorge. Mas eu isso não desenho. Quero que não haja enganos. O instrumento que ele tem. Quero que aqui não haja enganos. Foi como o teu primeiro instrumento. Quando tinha seis anos. Quando ele tinha seis anos. Assim pequeno. Era bonita a brincadeira. O Nuno de Cabaquinho na mão. Se arrelhava a noite inteira. E os vizinhos lá se queixavam. Por tamanha chifrineira. Mas o instrumento que eu tenho. Já não é da mesma maneira. O dele estragou-lhe a ponta do dedo. O teu estragava-te a mão inteira. A tua cantiga é porreira. E eu até me falto ao ar. Gosto muito das tuas músicas. E eu até me falto ao ar. Mas daquela que eu mais me lembro. Chama-me se deixa-me olhar. E eu até me vou lembrar. Eu não sou desse tipo. Que essa música é fabulosa. Passeava aqui por Viana. E entre sal e mão-me amorosa. Às vezes tinha gasóleo. Passava Viana e Ariosa. E à conta dessa tua música. Passava uma tarde fabulosa. Olha, olha. Ela tinha de ser fervorosa. Ela tinha de ser fervorosa. Para tanto beijo e tanto abraço. Deitavas o branco para trás. E rapariga, aí vai aço. Quanto mais a música tocava. Mas andava a luz ao compasso. Mas eu passo a passo. E eu punho ao deixa-me olhar. Boa Jorge. Uma música tão bonita. E eu ficava ali a escutar. Com uma mão eu ponho a mais alto. E com a outra a sintonizar. A escarabiala ali. Essa consegui apanhar. Essa consegui apanhar. Que haja santa paciência. E a pobrezinha a gritar. E tu tens santa paciência. É só mais minuto e meio. Até eu dar com a frequência. Até eu dar com a frequência. Oh moça chega para cá. E a pobre soar em bica. Deitada naquele sofá. Espera só mais um minutinho. Que eu já estou a chegar lá. Mas eu digo-te já. Digo isto agora aqui. Com estas modernices. Eu vou-te dizer a ti. Que a desgarrada está boa. Mas ao salgueiro ninguém engana. Como manda esta tertúlia. Vem às notícias da semana. Primeira notícia. Siga. Jogador suspenso. Por morder nos genitais do adversário. Após a partida. Força Jorge. Jorge, força. Tu Jorge. Mas que raio é isto? O que é que foi acontecer? Vai-vos ficar na lembrança. Isto é futebol amador. Que eu vi enquanto era criança. Ainda bem que não foi em Portugal. Isto passou-se na França. Vamos deixar na lembrança. Que eu até me falto ao ar. Quando me lembro do europeu. Os franceses ficaram a mamar. E aqui continuar. E aqui continuar. Apoio. Ainda nos fizeram soar. Ainda nos fizeram soar. Tu no futebol estás atento. Estou atento. Agora até há o bar. Para definir a 100%. Quem de futebol há de gostar. Se é golo, vai bola ao centro. E se é golo, vai bola ao centro. Eu não sei o teu valor. Não sei se gostas de futebol. Muito menos sei a tua cor. Mas morder nos genitais. Jorge deve ser uma dor. Depende. Isto queriam fazer os adeptos do Benfica. Era o ontócrinador. Mas tu és um homem de valor. E cantador com cultura. Podias-me morder nos genitais. Se tirasses a brincadura. Coitado de quem te atura. Coitado de quem te atura. E a lua que vem espreita. Olha o que lhes deu. Eu sou um rapaz ainda novo. Eu ainda tenho dentes de leite. Eu ainda tenho dentes de leite. Não é desse que estás a pensar. Que eu tenho a boca lavadinha. Sou um homem que gosta de acear. E à notícia vou voltar. Que estes títulos me consomem. Isto é o que se pode chamar. A marcação homem ao homem. Algum deles tinha fome. Ora. E não foi nenhum sofrimento. No campo não podia ser. Não foi nenhum sofrimento. Esperou para o fim da partida. Para o fazer no parque do estacionamento. E porquê? Eu vou-te dizer porquê. Porque todo mundo vê. Mordeu-lhe nos genitais. Porque estacionou sem tirar-te e quê. E eu já te vou dizer porquê. Não era um homem qualquer. Vai não? O que foi morder nos genitais. Não foi por um motivo qualquer. Foi por outro brincar com duas bolas. Na baliza da mulher. Na baliza da mulher. Foi o que eu li nas entrelinhas. Tu não leias só as gordas. Tu lias tamanhas pequenininhas. Não lias notícias. Isto era caso de tribunal. Que é futebol fora das quatro linhas. Gosto dessas jogadinhas. Tu deixa de ser morcão. E eu estou aqui a pensar. Tu deixa de ser morcão. Para lhe morder nos genitais. Tinha o tringalho. Isso eu já não sei. Se calhar tu tinhas razão. O teu cantar não é feio. Se calhar tinha um tringalho. Para ir a medir um metro e meio. E eu não vi. Oh Nuno. Tu és homem para cantar uma quadrinha. Agora é que eu quero ouvir. Mais rápido ou mais lento. Com a cruz de Cristo ao peito. Lá vou eu. O eu de peito feito. A minha cor é azul do mar. E também canto. Deixa-me olhar. A minha cor é de azul do mar. E também canto. Deixa-me olhar. Boa! Deixas-me os olhos a brilhar. Deixa-me os olhos a brilhar. Oh meu Nuno verdadeiro. Podes ser do Belenenses. Mas não acredito o meu parceiro. Pelo sorriso tão rasgado. Tens ar de estar em primeiro. Tu tens ar de estar em primeiro. Quem canta e alto fica rouco. O nosso porto lá vai indo. Mas melhor, melhor a pouco. Não há um que se aproveite. Parece um bando de aleijados. Que o campeonato deste ano. Parece solteiros contra casados. E nós aqui sossegados. Próxima notícia. E eu não entro nesse rol. Eu queria mas não posso dizer. Não percebo de futebol. Tu dizes deixa-me olhar. Boa! E eu outra coisa não diria. Que é uma fabulosa música. Outra coisa não diria. Deus te proteja com esse olhar. Tu reza Santa Luzia. Santa Luzia padroeira do nosso olhar. Muito bem. Próxima notícia. Para acabar esta primeira desgarrada. Assista. Próxima notícia qual é? Assistente de bordo. Despedida por ter um quilo a mais. Isto para mim já não dava. É que estão... Isto para mim já não dava. Isto não é do meu agrado. Se o meu patrão segue o exemplo. Meus amigos estão lixado. Bem que estou perdido da vida. Que é de morrer desempregado. Jorge. Eu também estou desse lado. Eu também estou desse lado. Eu digo-vos do coração. Que esta funcionária. Eu não quero ser Aldrabão. Trabalhava há 25 anos. Com alma e coração. Mas se calhar andava a comer. No pratinho do patrão. Pois é. E depois engordou. Engordou. Diz quem prova que é bem bom. Ai não sei. Diz quem prova que é bem bom. Eu não sei. E eu disso também não sabia. Não me meto nessas coisas. Nem de noite nem de dia. Mas ela por engordar. De marcha lhe deram guia. Às tantas andava a trincar. Certas coisas que não devia. Se calhar. Certas coisas que não devia. É normal. Não era bolachas de esfera obite. Eram uns rolinhos de carne. A ninhada no cockpit. Alphabrabo Chorni Delta. Alphabrabo Chorni Delta. Chama o assistente de bordo aqui ao cockpit. Ajoelhão vai ter de rezar. Jorge. Dá-lhe. Eu vou-te já dizer aqui. Prepara à toa. Vou-te já dizer aqui. Sei que não me vais a mal. E eu também se fosse patrão. Aqui em Portugal. Despedia-se ela fosse gorda. Por causa do afastamento social. Ora, isso é que é serviço. Eu sei que não me vais a mal. Mas vou-vos aqui contar. Quanto mais a hospedeira for larga. Mais tem que se afastar. E eu nem era para contar. Mas levai-a por chalaça. Eu nem era para contar. Mas levai-a por chalaça. Alguém estava a escrevinhar. E eu li e achei-lhe graça. Não vi, não vi, não vi. E eu li e achei-lhe graça. Era um comentário curtinho. Dedicado à hospedeira. Aí vai mais um bercinho. Se ela quiser voltar a ter lugar. E emagrecer um pouquinho. Se quiser voltar a ter lugar. Que peça a receita ao baixinho. E eu digo-vos devagarinho. Digo-vos aqui num instante. Que ela comia o que comia o baixinho. E eu digo-vos aqui num instante. Ela engordou o que comia muito. O croquete do comandante. Ora, ora. Ai não, o toquinho. O toquinho. Nuno, tu. Para acabarmos esta primeira desgarradinha. Dá-lhe aí, Nuno. Dá-lhe aí. Sem medo, rapaz. Sem medo. Vai, vai. Uma gata, é a gata de saias. Uma gata de saias. Chama-te a atenção. Tu piscas do olho e partes-lhe o coração. Tu piscas do olho e partes-lhe o coração. Essa gata de saias. Chama-te a atenção. Boa. Boa. Se for boa, põe-lhe a mão. Ai, ai. Se for boa, põe-lhe a mão. É assim que a malta desfunda. A primeira já está feita, mas logo virá a segunda. E um abraço para todos. E um abraço bem profundo. São os Domingo e Nuno Barroso. Nos quatro cantos do mundo. São os Domingo e Nuno Barroso. Nos quatro cantos do mundo. Aí está, a primeira desganada.